Olá pessoal vou mostrar para vocês então aí como a gente fez no shopping semana passada frete aqui do Brasil mesmo então eu vou em sete dias uma semana vou tá abrindo aqui para vocês verem a gente comprou dois organizadores um tamanho M e o outro no tamanho G a finalidade dele foi para peça o canzol chumbada vocês podem ver aqui perto da minha mão o tamanho do G tem duas traves aqui na frente fácil de abrir aqui ele tem três compartimentos maiores e aqui oito menores o M a gente vai abrir aqui ele tem dois grandes e tem doze menores E aí